Ei! Boa tarde, meu Brasil! Gente, olha o meu cabelo. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, obrigada! Gente, olha o estado da peruca. Eu lavei ela na máquina e fiz... Aí ela ficou assim, mas não tem problema não. Gente, o que acontece? Eu fui na feira... Olha como que eu tô. Hoje é dia de feira? Né? Hoje é dia de feira. Quarta-feira. Aí eu fui na feira aqui perto de casa. É uma bosta, porque não tem quase nada. As barracas é tudo... Tipo, não tem quase barracas. E aí, gente, o que aconteceu? Fui lá na feira. Fui comprar algumas coisinhas, só complementar mesmo. E daí a gente... A gente... Aí eu encontrei um amigo, né? Que ele faz tudo aqui da rua, o Roberval. Se alguém estiver assistindo esse vídeo e conheceu o Roberval, manda um beijo pra ele. Gente, é engraçado. Aí eu peguei e falei assim, hoje eu não vou... Não dá tempo de fazer almoço. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar, vou comprar pastel padandara. Vou fazer pastel... Vou comprar pastel padandara e caldos de cana. Né? Porque não dá tempo de fazer o almoço. Aí ela se vira. Só vou pegar... Só vou colocar o almoço da Pantera. O Dinga não come. Né? Não tem esse costume. Mas pra Pantera eu dou o almoço dela. E eu peguei e falei assim... Eu vou pegar pastel. Certo? Aí, nesse meio, eu encontrei nosso amigo, o Roberval. A Renata conhece. Né? Se ela estiver assistindo esse vídeo. A Vanessa também conhece. Abaixa o celular que eu tô falando. Ela conhece. E aí, encontrei ele. Aí, a gente começou a conversar, tudo tal, isso aqui. Enquanto eu tava pedindo o caldo de cana dela, aí a moça... Eu já tinha encomendado, já tava feito. Mas aí a moça perguntou assim, você quer chorinho? Aí eu falei, quero. E na minha cabeça, já tava na intenção do quê? Eu falei assim, o que eu vou fazer? Como tá esse sol quente, né? Aí eu pego, dou o chorinho. Eu, logicamente, tava com muita sede. Mas assim, ele tá trabalhando mó cara, né? Desde cedo. Eu falei, se eu dou o chorinho pra ele? E depois eu dou uma beliscada no chorinho da Dandara. No caldo de cana da Dandara. E daí? Aí eu peguei, peguei o chorinho. E dei pra ele. Nossa, ele ficou muito agradecido, né? Ficou muito agradecido. Aí, ele falou assim... Aí a gente começou a conversar um pouquinho. Ele perguntou da Dandara, porque ele conhece, né? Desde pequena. E aí, gente... Ele falou assim, peraí, que eu vou fazer um negocinho pra você. Eu já volto. Falei, Roberval, para com isso. Para com isso. Aí, quando eu fui ver, ele tava na barraca de banana. Eu não ia comprar nem banana hoje, né? Porque tem umas bananinhas aqui. E aí, ele falou lá com o moço da barraca. Quando eu fui ver, gente, o que ele fez? Ele foi pedir banana pra mim, pro homem. Mas ele não falou pro homem, ó. Dá um pouco de banana, não. Ele pegou, falou discretamente com o cara. Quando eu fui ver, tava com uma dúzia de banana dentro do meu carrinho. Vê se pode. É pra gente ver, né, gente? A gente faz o bem. Sem olhar quem... E a gente recebe isso de volta. A gente recebe isso em dobro. Porque não precisava. Ele ter essa atitude, sabe? Não precisava. Ele pegar e ir lá e pedir a banana pro cara. Banana boa, gente. Banana boa, né? Banana passada. Aquelas bananas... Banana boa. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E ele retribuiu com esse carinho. Eu falei, mano, não precisava. Cê é doido. Cê é besta. Não precisava. E ele fez esse carinho. É pra você ver. E ele é muito carinhoso com a gente. E ele, sabe... Ele ajuda no que é preciso. Você fala, ô, vem carregar uma geladeira. Ou vem carregar um sofá. Que não sei o quê. Ele é muito prestativo. E ele trabalha muito. É guerreiro, trabalhador. Né? E a gente gosta muito dele. A gente gosta muito dele. Então, toda vez que eu vejo ele na feira, a gente conversa pra caramba. Né? Converso com ele pra caramba, tudo. E aí, hoje ele fez esse... Teve esse gesto, esse carinho. Por quê? Porque eu, né? Fui gentil com ele, né? Mas assim, sem pensar duas vezes, sabe? Eu não tinha o porquê. Eu bebei e deixava ele sem beber aquele chorinho de caldo de cana. Ele nesse calor. Né? Então, eu não pensei duas vezes. Ele é muito querido. E aí, ele pegou, foi lá e me deu a banana, gente. Ah, é fogo. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente. Gente, não repara a bagunça que ainda não arrumbei a casa. Aqui, ó. A banana. Ó, boazinha. Vou colocar aqui em cima da mesa pra você não ver. Comprei pouca coisa, gente. Fui com 50 reais na feira. Nossa, não comprei quase nada. Ó. Pantera da licença. Aê! Olha, gente. Ó, a banana. Boa. Tá vendo? E é isso. Obrigada pelo carinho, Robert Val, se você assistiu esse vídeo. Beijo pra vocês. Ó, comprei brócolis, que tava 3 reais. Comprei couve-flor, que tava 4. Comprei melancia pra Pantera e pra Dandara. E pra Nginga também, que tá calor hoje. Que mais? Ó, a calda de cana aqui da Dandara. Tá lá, tá esperando. Tá esperando? Eu vou dar uma bicada, depois eu te dou. Que mais que eu comprei? Ah, eu comprei mamão, gente. Ó, mamão. Dois mamão. Tia? 10 conto mamão, gente. Mas é grande, tá? Eu tava com vontade de comer mamão. Tia. É isso, Brasil.